Olá, eu sou a Amanda Carvalho e esse é o Volta ao Mundo em 60 segundos. Confira o que foi destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência nacional para financiar o muro na fronteira com o México. Na prática, a declaração dá a Trump a permissão para usar fundos federais sem aprovação do Congresso. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, convocou eleições legislativas antecipadas para 28 de abril. No domingo, o governo de Sanches foi alvo de manifestações convocadas por partidos de direito. E o Facebook divulgou o balanço do quarto trimestre de 2018. Parece que as acusações sobre o uso indevido de dados não causaram danos ao faturamento com anúncios. A publicidade rendeu 30% a mais do que no terceiro trimestre. E o pessoal do que no terceiro trimestre.